Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje, o início de Pokémon Legends Arceus. Eu tô na conta da Giovanna do Nintendo Switch porque eu cometi o erro de comprar na eShop americana na minha conta e aí já não dá mais pra comprar na australiana. Eu estou jogando antecipadamente aqui porque comprei o jogo na australiana, mas eu já joguei bastantão, tá? Eu joguei um bom trecho do jogo, então ao longo do que eu vou jogando, sem spoilers nenhum, a não ser o que vai ser mostrado agora no início da história, eu vou falar mais ou menos um pouquinho porque obviamente esse vídeo a gente não vai muito longe. E amanhã de manhã, hoje é dia 27, amanhã dia 28, no dia do lançamento do jogo oficial, aí eu vou criar o meu personagem do meu Nintendo Switch e a gente avança dali em diante em live, tá bom? Então não devo trazer muito conteúdo aqui pro YouTube, já falo logo porque provavelmente não vou usar a campanha, é um jogo longo, mas é um jogo maravilhoso, é um Pokémon incrível, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu vou hoje aqui me esforçar bastante, tentar traduzir tudo porque a Nintendo é a Nintendo, né? Obviamente eles não traduziram o jogo, mas eu vou traduzindo tudo pra vocês. Bem-vindo ao meu reino, localizado atrás de ambos, espaço e tempo. É bem conhecida a arte aqui. Eu sou aquele que os humanos chamam de Arceus. Agora eu desejo que você, I wish to know, como é a sua aparência e a gente vai criar um personagem. Eu estou no Switch da Gi, então eu vou criar Giovanna aqui. E qual é o seu nome? Então, rapidamente. Vou colocar Gi. Vou colocar Gi. Porque ele é o mundo dos Pokémon, não vou colocar o nome inteiro. Gi. Yeah! Gi. Em breve, você vai se encontrar em um mundo estranho. Um mundo inabitado por criaturas que os humanos chamam de Pokémon. Gi. Não foi uma coisa, não. Procure por todos os Pokémons e encontre ainda outros mais. O quê? Vamos ver, sim. Eu não consegui traduzir isso. Ele falava difícil, viu, Arceus? Arceus, não facilitou muito a nossa vida. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Pô, Giovanna precisa... Ah, mas tudo bem. Esse jogo aqui você tem que escolher o Pokémon inicial, mas não tem tanto problema você não... Ah, pô. É melhor eu chamar ela, né? Caraca, o celular caiu no infinito, mano. 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 Mano, a vibe Zelda é muito forte. É muito forte. É muito forte. Vocês vão sentir. É uma vibe Zelda muito forte. É um negócio assustador. Acorde! Você vai acordar, não vai? Você está viva, garota? Garota! Tão bonitinho assim. Me olhando. E aí tem um brother com uma cueca na cabeça. Você me assustou muito caindo do céu. Mas, graças aos deuses, você parece não estar machucado. Quem é você? Eu gostaria de perguntar a mesma coisa pra você. Eu quero dizer, você caiu do céu. Você entende? E você sabe de que mundo é esse? Ou uma coisa assim. Eu devo falar que a sua roupa, ela é fora do comum. Você não parece ser daqui. De onde você... Você não parece conhecer essa cidade. Algumas partes você conhece? Eu não sei. Bom, eu vejo. Você parece que está meio perdida. Eu posso oferecer algumas direções. Você tem algum lugar por aqui que você possa ficar? Não, eu não tenho. Então, você não conhece ninguém aqui e você não sabe aonde vai passar a noite. Bom, isso é uma situação complicada. Você tem certeza que você é capaz de sobreviver? De alguma maneira, eu acho. Esse Pokémon estourando. Bom, eu vejo. Nenhum cavaleiro abandonaria uma pessoa em tamanha necessidade. Deixa eu usar até traduzida, né? Plis, plis. Minha nossa, eu completamente esqueci. Eu acabei de capturar esses três Pokémons fugitivos quando eu te vi caindo do céu. É como se eles soubessem que você estaria aqui. Bom, mas você sabe o que é um Pokémon? É claro que eu sei. Não exatamente. Eu vou colocar. É claro que eu sei. Ah, isso é um alívio. Eu pensei que você tinha caído do céu e aí parece... Pelo menos você tem algo em comum, né? Você reconhece algo. Bom, esses três Pokémons pertencem a mim. Misteriosas criaturas que eles são. Ah, sim. E qual o seu nome? Ah, então você é chamada de Gi. O nome me remete a algo. Eu imagino que deve ser... Ah, esse nome... Tem algo que liga ele. Eu imagino que deve ser algum significado carinhoso. Ah, e eu quase me esqueci. Eu nem me apresentei. O meu nome é Laventon. E eu sou algo como um professor Pokémon. Tendo isso dito, eu sou um... Um scholar, né? Um estudioso procurando pelo entendimento profundo dos Pokémons. Sim, Pokémons como esses três aqui. Ah, que coisa. Meus queridos Pokémons, por que vocês correram de mim de novo? Olha, eu sinto muito. Mas você acha que você pode me ajudar por aqui? Eu te imploro. Ei, espera aqui vocês três! Putaço. Vamos lá. Bom, o jogo ainda não tá me dando nem os comandos direito, as coisas que eu posso fazer. Então a gente vai meio que... Essa etapa aqui, ela é bem tutorial. Aliás, vale dizer, o tutorial do jogo mesmo, assim, até ele tá me liberando umas coisas legais, foi umas duas, três horas quase jogando. Mas vai dar pra pelo menos ter uma noção da história, do que acontece enquanto a gente faz esse vídeo aqui. Se vocês tacarem o dedo nesse like aí logo no lançamento do vídeo, comentarem, eu posso trazer um segundo vídeo da conta da Giovanna ainda hoje, tá? Mas depende do feedback de vocês aí. Tem um objeto brilhando aqui, vamos dar uma olhadinha no que que é. É bom porque pelo menos, mano, eu sei que com duas horas de gameplay a gente já consegue ter uma boa noção do jogo, da lore do game, pra amanhã a gente começar nas lives até o desenvolvimento. Você encontrou algo que lembra um telefone? É provavelmente um telefone, mas tá em um outro formato. É provavelmente o seu telefone, mas trocou o formato. Você sente um poder estranho emanando dele. Uma mensagem apareceu na tela. Esse é um arquifone e a missão é seek out all pokémons, procure por todos os pokémons. Bom, mas assim, vocês já perceberam que ela é de outro tempo e espaço, né? As roupas dela não condizem com o que ela tá, ela tá tipo de shorts, de camisetinha estampada e tal. Então assim, a gente já percebe que somos um estranho neste lugar, né? A gente não pertence a esse lugar, a gente caiu do céu trazido por Arceus. Ai, outra perda. Ah, eu estou feliz que você veio me resgatar, meu novo amigo do céu. Eu estou tentando pegar esses pequenos fugitivos, jogando algumas pokébolas neles, mas eu não sou muito bom nisso. Algumas pokébolas... Nessas coisas, como você pode ver, perdão. Eu adoraria pra te dar uma chance pra pelo menos você saber um pouco mais sobre esses três. Aquele ali é o Rowlet. Rowlet pode fotossintesar como uma planta e, aparentemente, ele batalha usando penas afiadas. Não vou doblar o barulhinho, porque foi muito bonitinho. Aquele ali é o Cyndaquil. Ele tem um fogo queimante nas costas e acende sempre que ele está surpreso ou irritado. Aquele pokémon perto da poça é o Oshawottes. O Oshawottes tira sua neca enquanto está flutuando na água e ele pode batalhar usando aquele objeto com formato de concha que fica na sua barriga. Ah, eu quase me esqueci de cobrir a mais importante parte, como você vai pegar esses pokémons. Aqui você está vendo, minha garota, pokébolas. Arremesse essas no pokémon para capturá-los. Uma misteriosa bola que pode ser jogada em pokémons selvagens para capturar eles. Essas bolas podem ser craftadas à mão, se você tiver os materiais necessários. Ah, mas você precisa de uma explicação, certo? Me desculpe, deixe-me ser mais detalhista. Agora que você mencionou que os pokémons são estranhos, maravilhosos... Eu mencionei que os pokémons são estranhos e maravilhosas criaturas. Mas o que tem tanto estranho neles, você pode falar? Bom, cada um dos pokémons é capaz de encolher o seu tamanho para uma porção minúscula, né? Ele fica muito pequenininho. E é aqui que a pokébola entra. As pokébolas são uma recente invenção, você vai ver. Jogue uma no pokémon e aí você vai saber por que ele encolhe para caber daí da bola. Confortável como pode ser. E com isso, você pode capturar um pokémon. Eu sei que a gente acabou de se conhecer, mas eu tenho medo de... Mas eu acredito que podemos ser amigos. E eu vou ser muito grato se você puder pegar esses três fugitivos. Agora, a técnica própria para pegar ele é mirar no pokémon e deixar a bola voar. Na verdade, é bem simples. Mas é fácil para mim falar, eu acho. Tendo noção na minha falta de habilidade na área. Os pokémons podem ser pegos jogando bolas a eles. Segurou RZR e nananã. Beleza. Aí, gente. Eu estou usando um aparelhinho que melhora a resolução do Switch, tá? Então, para vocês estão vendo 1440p aí. Ó, preparei. Joguei. Tendo aqui o cara de Capturettes. Ó, lindo! Você capturou um pokémon. E parece que foi um belo pokémon, Gi. Vai ser uma bela habilidade por aqui. Só mais dois dos meus fios de tiro sobraram. Você não parece temer os pokémons nem um pouquinho. Errei! Não pode ser tão assim, mano. Tem que estar preparadinho. Caramba, foi um headshot nesse aí, mano. Mas, de novo. Eu mal consigo acreditar, Gi. Que incrível. As pessoas têm medo de se aproximar dos pokémons. Mas não se preocupe. Só vai pegando eles. Só mais um para ir e a gente pode ir embora. Não falou muito isso, mas tudo bem. Eu também estou interpretando o texto. Mas, assim, já estamos juntando fatos, né? A roupa dela não condiz. A região não condiz. E a tecnologia das pokébolas é algo recente. Ah, sim. Eu sinto que, às vezes, isso pode acontecer. As pokébolas não são 100% a prova de falhas. Tente de novo, garota. Cadê ele? Deixa ele passar. Vou dar um backshot nele, que é mais funcional. Opa. Não olha pra mim. Backshot. Você viu que faz até um barulho diferente? Eu já estou ensinando técnicas avançadíssimas da captura de pokémon. Pra você que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado. E que alívio de ter todos eles de volta. Você vê que os três pokémons que você pegou acabaram de chegar no vilarejo para ajudar com a nossa pesquisa. E como eu mencionei, eles vieram do vilarejo como se eles soubessem que você estava caindo. Mas eu tenho que falar, Gi. Eu estou surpreso de quão bem você usa as pokébolas. Como você pode pegar pokémons sendo que você acabou de chegar aqui? Eu sei que não pode ajudar, mas eu acho que tem uma razão pela qual você está aqui. Seek Out. Procure todos os pokémons. Esse objeto é um arquifone, você falou. Que dispositivo esquisito. Pode ser um guia de alguma maneira. Bom, se você me permitir por um momento, tem algo que eu gostaria de compartilhar com você. Vê, eu tenho um sonho. Pra compilar o registro de todos os pokémons dessa região. No campo, nós chamamos esse catálogo de Pokédex. Sim, um Pokédex é um lindo trabalho de pesquisa contendo detalhes, registros detalhados dos pokémons que podem ser encontrados na região. Mas, em ordem, pra gente realmente poder documentar os pokémons, a gente tem que capturar eles. E esse é o ponto, eu sinto que esse é o ponto. Pokébolas acabaram de ser inventadas. E nem muitas pessoas têm o uso, a maestria de uso das pokébolas. E aí chega você, uma pessoa com um claro talento para capturar pokémons. O seu objetivo é procurar todos os pokémons. E o meu é ter todos esses pokémons capturados. Uma situação que demanda um trabalho em equipe, você não concorda? Bom, cola aí o que você fala. Eu acho que a gente podia cada um ajudar o outro, certo, garoto? Bom, tá bom, você me convenceu. Bom, então, independente de onde você seja, eu te recebo com os braços abertos. Nós temos uma Pokédex para completar. Primeiras coisas primeiro. Vamos levar esses pokémons de volta pro vilarejo. E aí eu vou organizar as suas coisas e vou encontrar algumas roupas próprias e comida pra você. Me siga, então, à frente do vilarejo Jubilife. Jubilife? Jubilife? Jubilitife? What? Tem um buraco no céu em cima do mundo. Cara, tem muito Zelda vibes. Não tem muito Zelda vibes? Mas, enfim, ainda não foi, mano. Ainda foi só o básico do game. Mas as coisas evoluem bastante. Tem bastante mecânica, inclusive. Muito obrigado pelo seu incansável trabalho para manter a gente seguro, guarda. Essa jovem garota foi uma grande assistência pra mim e pros meus pokémons. Então, eu espero que você me perdoe por trazer ela, me permita trazer ela pro vilarejo por alguns instantes. Carinha dela. Vilarejo gigante, mano. Por esse caminho, por favor. O Jubilife Village é o... Recebe a galera do Galaxy Expansion... Da equipe Galaxy. Essa rota é conhecida pelos locais como alguma coisa que não dá pra ver. O village foi construído há dois anos atrás. Tem muitas coisas ainda que não foram terminadas. Por que ela se veste dessa maneira estranha, as pessoas estão falando? E desde que sabemos pouquíssimo sobre os pokémons locais, as pessoas têm medo desses pokémons. Agora, aquele prédio impressionante na nossa frente é o Galaxy Hall. O quartel general pra equipe Galaxy, né? E as pessoas estão comentando que ela é estranha. Nossa roupa é estranha. Tudo nosso é estranho. Quem que é essa pessoa desconhecida? Ah, eu quase tava me esquecendo. Eu preciso ir reportar que eu recuperei com sucesso os pokémons. Eu posso esperar pra você me esperar na cantina? Pedir pra você me esperar na cantina? É só passar da pronte ali e virar à esquerda. A parede de flores, como é chamada. Seu arquifone está bipando. De alguma maneira, ele mostra onde você precisa ir em seguida. Aí, ele me ensina a usar o mapa. Mas sem muitos segredos. Eu não vou enrolar muito pelo vilarejo, não. Mas a gente pode conversar com as pessoas da cidade. E como em jogos do pokémon, eles dão dicas de funcionamento e tudo mais. Eu não vou perder muito esse tempo com vocês. Mas bastante gente fala. Ah, conversa com as pessoas. Eu tenho medo dos pokémons. Eu queria ver um estario na minha frente. E por aí vai. Esse é o tipo de interação que você tem na cidade a princípio. Bom, você não é uma pessoa muito suspeita? O All Flower Galaxy, o restaurante, né? Trabalha apenas para pessoas do Galaxy Team. A gente não tem assento para visitantes. Saia daqui. E largou nós ali. Porque a galera não é muito receptiva a forasteiros, né? Que isso é forasteiro. Quem no planeta é você? E que roupa bizarra é essa que você está vestindo? Um pokémon pode entrar facilmente por essas finas roupas. Você chegou aqui. Alguém deve ter falado por você na entrada, né? Voucher for you. Foi o professor Laventon. Vocês dois se conhecem? Ele é de uma região muito longe. Não é da mais confiável. Por outro lado, é deixar os pokémons fugir e dar essa escapatória para eles. Três deles acabaram de fugir. Se eu não estivesse descansando, depois que um pokémon me espancou, não sei o que é isso. Ah, ele machucou. Então esse bicho estava machucado porque um pokémon deu um thundershock nele. E aí ele estava, tipo, repousando. Mas o professor, bom. Infelizmente, como a Ray fala, eu sou atrapalhado. Então... Ah, aqui ele é atrapalhado. O professor é meio atrapalhadão. Mas está tudo bem agora. A G aqui concordou em ajudar a gente com a Pokédex. Ela está indo... Ela vai se unir aos Survey Corps. O que faz você pensar que isso é uma boa ideia. A gente não pode sair pegando qualquer pessoa que anda por aí. No mundo selvagem. Eu permiti. Assumindo que o indivíduo pode contribuir para o Survey Corps. Por isso que ela vai fazer parte. Eu sou a capitão do Galaxy Team. Você pode me chamar de Silene. Aí, Silene. Professor Leventon. Me falou que você ajudou ele a garantir a segurança dos pokémons que escaparam. E agora parece que você quer que a gente te alimente e te dê uma casa... Ah, e ele quer que eu te alimente e te dê uma casa em troca do seu trabalho. Bom, você parece ter mais ou menos uns 15 anos. É velho o suficiente para trabalhar a sua permanência aqui. Mas eu não posso simplesmente pegar uma estranha que anda por aí conosco. Sem saber as suas habilidades ou origem. Amanhã a gente vai ver se você pode se provar valiosa. Ó, é uma decisão muito racional, capitã. Agora, você se importaria de se unir com a gente para uma refeição? Tenho certeza que tem várias perguntas para a nossa visitante. Ok, tudo certo. Mas eu prefiro comer sozinha para apreciar minha refeição sem nenhuma distração. Grossíssima! Que custa, mané, de jantar com mais? Bom, não importa. O resto de nós pode dividir uma refeição e uma conversa bem prazerosa, né? Bom, aí ele mandou para o cara, pediu a batata, por favor. E falou para fazer de graça hoje. Tá bom. Muito bom, Amelie. Muito obrigado. A sua batata nunca falha em me agradar. Bom, onde você encontrou essa pessoa estranha em primeiro lugar? Bom, você sabe aquele grande buraco no céu? Essa pessoa, que o pessoal chama de espaço, de portal do espaço-tempo. Caralho, as pessoas já chamam de portal espaço-tempo. Nossa amiga, nossa nova amiga caiu dele. Espera aí, isso é uma piada? Agora vem cá. Eu sou um cientista. Meu trabalho é observar e explicar todos os fenômenos. E eu me preocupo apenas com fatos. Agora que você sabe de onde tantos pokémons... Agora, como você já sabe, tem muitos pokémons aqui na região Rissui. Claro, eles estão por todo lugar. Na grama, nas florestas, no oceano. E é trabalho nosso estudar deles e conceber que tipo de criaturas eles são. Bom, você sabe muito. Pokémons são criaturas aterrorizantes. Mas é tudo impossível saber que tipo de poderes eles podem possuir. Ou que tipo de coisas maravilhosas eles podem fazer. Mas aqui está a Gi. A Gi vem. Mas Gi, vem pra cá. Mas olha pra Gi aqui. Ela capturou três pokémons. Três deles muito rápido e em ordem. Você entende? Ninguém no Team Galaxy é capaz de fazer um feito desse. Isso significa que finalmente podemos começar a nossa pesquisa pokémons. Uou, isso realmente é alguma coisa. A gente consegue acreditar na sorte de catar um pokémon individualmente. Enquanto escapa dos seus ataques. Ah sim, pra ser perfeitamente justo, os pokémons surgiram pra praia. Os pokémons surgiram pra praia e não estavam em modo de ataque. Mas a chave pra pegar os pokémons é se aproximar o suficiente pra mirar a sua pokébola bem. E parece que a nossa amiga aqui não tem medo de fazer isso. Aí ele tá falando. E aí, vocês estão curtindo realmente uma refeição com uma forasteira? Nosso capitão ordenou dez porções de batata. Você sabe o progresso lento que elas têm. E a Pokédex realmente tá colocando a gente no limite. Eu tenho certeza que a gente vai começar, que o estresse do capitão vai diminuir logo e ele vai comer menos. Agora que a gente tem a agir. E agora eu acho que tudo faz o time Galax. Você nunca mais tem que se preocupar sobre uma refeição de novo. O time providencia comida pra todos os seus membros. E é mesmo os membros que caíram do céu. É o cozinheiro do vilarejo. O cozinheiro do vilarejo dá comida pras pessoas da equipe Galax, né? Tava muito delicioso, de fato. Você está relaxado. Mas pra Giovanna entrar, ela só vai entrar se ela passar no trial. Não se preocupe, eu tenho completa confiança nas habilidades dela. Vamos torcer pra isso não ser mal colocado. Gi, certo? Pela noite, pelo menos, a gente vai te providenciar um lugar pra dormir. Você pode usar os quartéis por aqui. Os quarters, não os quartéis. Tipo, mano, as cabanas. Mas se você falhar em passar no desafio que eu vou te colocar amanhã, você deve se mudar. Você vai ser expulsa do vilarejo pra encontrar com o seu destino. E talvez a morte nos campos selvagens. Então, assim, é da hora a gente começar a perceber na história. E logo na cara o jogo já faz isso. É colocar os pokémons como criaturas selvagens, pouco conhecidas. A pokebola é nova. E a gente vem de um outro espaço-tempo. A gente vem de outro lugar, né? O nosso personagem. Então, é isso que é muito louco. Eu não pensei que a história fosse ser envolvente nesse tipo. Porque, então, de fato, a gente tem uma coisa pra desvendar até o final desse jogo. Será que a gente vai voltar pro nosso mundo? A gente vai ficar aqui pra sempre? Qual que vai ser o desenvolvimento? Porque, tipo, parece que é uma viagem no tempo. A gente meio sabe o que vai acontecer no futuro do jogo. A gente sabe o que os pokémons se tornam pras pessoas. Mas o que será que vai ser nesse momento, né? Bem legal. Bom, nosso amigo caiu bastante por um dia. E eu aposto que vocês dois podem ter uma bela noite. Tem algumas coisas agora que já dá pra... Eu acho que até aqui era importante eu meio que ler pra mostrar pra vocês o desenvolvimento da história. Sei que muita gente não vai ligar muito pra isso. Até porque o jogo não tá nem traduzido. Em breve deve ser na tradução não oficial, como vocês sabem. Mas, cara, você vê que isso aqui pra mim já é algo novo. Já vai além do pega pokémon inicial, treina ele, ganha ginásio, ganha elite e pega mais pokémon, tá ligado? Tipo, tem alguma coisa acontecendo. Isso aqui é bem tutorialzão. Se você tá assistindo até aqui, manda aí nos comentários. Eu devo ser muito fã de pokémon porque é muita conversa, é muita coisa. Eu ainda tô falando, né? Tendo que traduzir cada um, então demora um pouquinho mais do que o normal. Eu mesmo ontem, tipo, mano, quando eu vou, eu só vou passando, lendo rapidinho e absorvendo a história, sabe? A tradução é um pouquinho mais complicada de fazer. Aqui a gente vai pegar o nosso manual, porque tem dicas de sobrevivência. Do que for de gameplay eu não preciso muito falar. Ele tá falando sobre a função de autosave que está já ligada, que a gente pode desativar. Mas eu vou... Opa, antes de eu descansar, deixa eu mandar um savezinho aqui pra vocês. Os comandos ainda eu não achei muito intuitivos, tá? Eu já joguei um pouquinho, então eu meio que decorei. Mas eles não são muito intuitivos os comandos, mano. Pra abrir um menu é direcional pra cima, porque Dex é direcional pra baixo. Esquiva tá no X, tá ligado? Mas enfim, tudo bem. E aí ela descansou. Mas alguma vez o estádio voltou. Onde os bigotinhos? No dia seguinte. Tudo isso aqui, a real mesmo. Quando você for jogar Pokémon, se você não quer traduzir, você vai só pular tudo e vai seguir os objetivos. Não tem muito segredo. Mas tem uma história, tem uma lore por trás, é legal saber. Ei, você tá acordado? Teve uma trovoada selvagem ontem. Se você estiver aí, vem aqui pra fora. Vai levantando, brinitinho que ela fica descalça na casa. Que brinitinho. Bom, vamos lá pros headquarters. Vamos conversar com a galera, porque agora já começa pelo menos o início do game. A gente já passa dessa etapa tutorialzinha aqui, né? Você dormiu bem essa noite? Eu sei que não deve ser fácil pra ousar numa nova terra. É melhor não manter a Capitã Silene esperando. Vamos rápido. Um comando que o jogo não ensina, que eu aprendi ontem, eu não sei se agora já vai estar liberado, é acelerar a corrida dela. É só pressionar o analógico esquerdo, tá? Quando você for jogar. Pressionou o analógico, anda, né? Vai pra frente, pressiona o analógico, ela acelera, aumenta a velocidade dela. Tem bastante, nessa primeira uma hora, assim, é bastante vai e volta a conversa, vai e volta a conversa. Mas daqui a pouco eles já vão me soltar no campo e aí eu posso mostrar o game pra vocês. Bom, aqui é o Galaxy Hall, né? O Hall de entrada da equipe Galaxy. Eu acho que você nunca veio nesse lugar. Não desista, mantenha esses olhos abertos. Os Pokémon selvagens, eles estão em todos os lugares, atacando de todos os lados. Eu mandei meu parceiro Pokémon contra muitos, mas eles eram numerosos. E é isso que acontece quando você vai muito longe no campo. Mas os Medical Corps vão cuidar de você, né? A equipe Médica vai cuidar de você. Você percebe que se você falar no seu trial, você vai ser expulsa do vilarejo e pode morrer, né? Bom, você deve morrer. Que é isso que acontece se você não levar um Pokémon pra ser o seu parceiro nesse desafio, nesse trial. Capitã Selene, eu trouxe a G. Você pode entrar. Caro amigo. A roupinha dela é muito boa, né? Porque de fato não condiz nada com o lugar. Bom, vamos direto ao ponto. Se você quiser juntar a equipe Galaxy, você precisa se provar capaz de fazer nos campos de Obsidian e capturar três diferentes espécies de Pokémon. Bidufe, Starly e Shinx. Três espécies logo de cara, mas nenhum de nós nunca fez isso. Bom, essa estranha realmente pegou Pokémon, os três Pokémons diferentes ontem, certo? O meu desafio deve ser simples o suficiente, ou o professor está exagerando as coisas. O Team Galaxy não tem meios para prover para aqueles que apenas querem receber. Se você quer ficar, você tem que prover além da sua dívida. Enfim, é isso, tá ligado? Ela falou que, mano, a gente precisa... Eu vou te emprestar um SurveyCorp Satchels para carregar o que você precisa no camping. Desculpa, acabei de fechar o WhatsApp, eu tinha esquecido a Beth, tá? E ela deu uma mochilinha. Já melhora um pouco a roupinha, né? Qualquer coisa que você estiver vestindo, pelo menos serve no Satchels. Ok? Espero que você acompanhe para qualquer coisa que possa acontecer. O Entry Trial. Aí ele está me dando a opção de apertar, né? Ele está me dando que eu posso abrir o mapa e apertar um botão para ver as missões. Perdão, Gi, você pode vir aqui por um momento? Já sabemos o que vai acontecer, né? Bom, bom dia para vocês dois. O que você precisa, professor? Bom, para completar o Pokédex, a gente precisa sobreviver nessa terra imperdoável. Gi deve passar nesse desafio. E como um professor Pokémon, eu tenho um ticket para ajudar a completar isso. É isso. Quero deixar bem claro, senhoras e senhores. Vai lá, Gi, pega o Pokémon que mais combina com você. Um parceiro para ser seu, para lutar com os Pokémons fora desse vilarejo. Esses pequenos aqui são muito queridos para mim, mas eles estão muito curiosos para saber sobre você. Então está pronta, garota. Qual Pokémon você quer manter para ser seu? Queria dizer uma coisa. O certo, o certo sempre, tá? Regra do Patifão. Pokémon de fogo. Na dúvida, Pokémon de fogo. Na certeza, Pokémon de fogo. Mas vai ser na minha conta amanhã em live. Pra dia eu vou pegar este Rowletzinho. Oin. Mas vale dizer, nesse jogo aparentemente você vai conseguir capturar os três iniciais, tá? Sem muitos segredos. Sem precisar em área especial, nada disso. Os três iniciais vão estar disponíveis para ser capturados ao longo do game. Você quer o Rowlet como seu primeiro parceiro? Sim! Sempre fogo, tá, guys? Sempre. Na dúvida, fogo. Charmander. Se daquil. Scorbun. Só vai. E com esse Pokémon na praia de prelúdio, agora é seu para se manter. Bom show. Eu coloquei o Rowlet na Pokébola pra você. Então tome cuidado com ele pra ir pra você. É isso. Você recebeu o Rowlet. Uma palavra de aviso, minha garota. Preste atenção pra qual Pokébolas estão vazias e quais contêm os Pokémons no campo. Fã. Plash. Olha, parece que os dois estão torcendo pro amigo Rowlet. Ou talvez eles somente queiram ajudar a agir com o desafio dela. Pode ir, pode sair do vilarejo e alcançar. Não se preocupe com esses dois. Eles vão me ajudar na pesquisa agora, né? Então relaxa esses dois aí. Eu preciso da ajuda de vocês aqui, ele falou. Beleza. Ele falou da Capitã Silene. Bom, os três da espécie podem ser encontrados... Ai, ó. Esses três podem ser encontrados nos campos Obsidian. Me deixe dar umas Pokébolas pra você usar no seu desafio. E ele me descolou aí mais logo. 20 Pokébolas. Vai que nem água, tá? Já tô avisando, vocês vão entender o porquê. Acho que esse vídeo foi legal a gente focar no lado da história. Eu devo avançar um pouco mais no jogo aqui na conta da Gi. E aí quando eu abrir os campos, aí eu mostro pra vocês como que são as funcionalidades do game. Michael teria que avançar umas boas horas pra mostrar todas as funcionalidades. Então talvez a gente não faça a campanha sequencial aqui, né? A campanha a gente deve fazer lá na Twitch mesmo e no canal de lives. Mas eu acho que aqui cabe um segundo vídeo no caso de explicar as coisas. Mas, por exemplo, ali naquele campo ali é onde ficam os nossos Pokémons. Onde a gente monta o nosso time. Lá atrás tem um lugar pra plantar. Aqui é a mina que vende roupa. Mano, tem muito detalhe. Tem muita coisa, tá ligado? Olha aqui, tem até uns NFT de Pokémon. Desculpa. Vambora. Beleza. Ah, já vai ter a primeira batalha pelo menos. Já vai dar pra mostrar. Acho que isso aqui a gente vai cobrir os principais pontos do game, né? Esse começo pelo menos. Ei, que personagem interessante. Eu sou o Volo da Guilda Ginko. Todas as escolhas mercantis estão aqui. Eu ouvi falar sobre você. Caiu do céu, né? E agora certamente é um conto que eu gosto de ouvir. Ah, você tem um Pokémon? Certamente está cheio de surpresas. Inspecionando as chances. Que tal eu e você vermos os nossos Pokémons como eles lidam numa batalha? Bom, vambora. Uau, que momento incrível. Então eu ouvi também do seu Trial. Vamos tentar uma bela batalha pra deixar o seu sangue... Pump your blood, né? Deixar você agitada pro momento certo. O bagulho que falou. E aí ele me desafiou pra uma batalha. Mas é bizarro. Como é legal a batalha. Como é bem feita. Ele soltou logo um Togifizão. E a gente vai logo dar-lhe um Rolletzeira monstro nervosíssimo. Nível 5. Tá. Coisas legais. Durante a batalha você pode simplesmente se movimentar. Ih, boldest. Vou dar um Gutsch logo de cara. Tentei ficar no caminho, mas não deu. Ih, beleza. Eu perdi com o Sindacuiu. Só que depois... Ah, não. Ganhei com o Sindacuiu. Tá bom. Vocês podem ver que a luta vai acontecendo, mano. Essa aqui é uma luta contra um treinador, então a gente não é atacado. Mas no Selvagem, você fica no caminho dos golpes e você apanha junto com o seu Pokémon, tá? Batalha decidida. Ainda é a mesma mecânica, mas mudou bastante na questão de gestão dos Pokémons, de estratégia. Vocês vão ver isso principalmente no campo aberto. É bom que logo de cara já deixa o Rollet num nível acima e dá um movimento novo pra ele. É sempre divertido ter o seu Pokémon batalhando, você não acha? E assim que eles ganham experiência pela batalha, eles aprendem novos movimentos e ficam ainda mais fortes. Os Pokémons algumas vezes aprendem novos movimentos quando sobem de nível. Se você quer trocar o movimento, você pode usar a batalha, nanané, que aí você pode estar ensinando a batalhar. Poucas pessoas aqui têm Pokémons e menos ainda sabem usar a Pokébola. De qualquer maneira, me deixe ajudar recuperando o seu Pokémon do nosso pequeno exercício. E para o meu amigo que caiu do céu, para o meu amigo que caiu do céu, uma poção de presente. E ele me dá cinco poções. Você pode usar ela no Pokémon assim que ele sai mesmo na batalha. É a poção, mano, do Pokémon. Vocês sabem como é a poção do Pokémon, né? É isso, vinte de vida, let's go. Não sei se é vinte de vida, mas enfim. Você pode batalhar sempre que você quiser um desafio. Mas tem mais... Mas capturar é mais importante do que batalhar, alguma coisa assim. Bora para os campos de obsidian. É um detalhe também. Sempre que você for falar... Sair de Jubilife. Isso aqui é legal para você saber da mecânica do jogo, tá? Você tem que conversar qual o seu destino. E você tem que falar para o guarda. Por quê? Porque o que eles explicam na lore do jogo é que caso aconteça alguma coisa com você, os guardas conseguem ir te resgatar no lugar que você está, né? Resgatar suas coisas e você. Então vamos lá. A gente vai conversar aqui com o guarda. E aí ele mandou a gente para cá, para os obsidian fields. Por enquanto a gente só tem um spawn dentro do obsidian fields. E eu já consigo mostrar um pouquinho mais do jogo para vocês. Ainda está na etapa tutorial, tá? Como eu falei, há umas duas, três horinhas de tutorial aqui. Para a gente realmente ter a liberdade de jogar, de fazer o que a gente quiser. Esse é o nosso acampamento. É aqui que você vai começar e finalizar as suas jornadas. Agora se lembre o que você tem que fazer. Você vai pegar um Bidoof, um Starling e um Shinx. Estou curioso para ver se as histórias do professor são realmente verdades. Ah, professor, tem algo de errado? Bom, como vocês podem ver, o Capitão Silene mandou eu vir aqui logo depois de vocês saírem. Ela está impressionada que eu dei tantas responsabilidades para a nossa visitante surpresa. Ela falou como você pode ajudar. Como exatamente você pode ajudar, professor? Para ser honesto, meu garoto, eu não pretendo levantar um dedo. Os talentos da Gi realmente são superiores. Ela vai passar voando cores, você vai ver. Então, em outros modos, eu ainda não tenho responsabilidade. Não é... enfim. Bom, vamos começar, Gi. Você está pronta para isso, eu acredito. É isso aí, let's go. Bora que bora, é da liquidade. Ele vai ficar ali para ficar me dando tutorialzinho o tempo inteiro, tá? Mas, em real, eu não precisava do tutorialzinho. Mas vamos lá, vai. Não dá nem para pular, né? Mas tudo bem. Olha aí, que legal. Essa é a colina Aspiration. Eu sei que você está acostumado com jogos de outra geração. Outras resoluções. Você está falando, nossa, é isso? O que o jogo fez? Mas, mana, um fã de Pokémon que não acha isso lindo. Não é fã de Pokémon, que é muito lindo. Nossa senhora. Eu já dei um bitufzinho ali para nós. Aí ele já está falando. Bom, a professora Slene me ensinou. Ele me dá um tutorialzinho de como capturar de novo. Me ensina a mirar bem. E me ensina algumas coisas. Eu acho que aqui já tem o suficiente para mostrar algumas mecânicas. Ele claramente está ali de novo esperando. Aquela pontezinha lá na frente. Vocês estão vendo aquela pontezinha lá na frente, ó. Que atravessa ali. Aquilo ali já está barrado. Quando eu aperto aqui o mapa, a gente vai ver as regiões que a gente está. A gente está aqui nessa primeira região. Chegou aqui, a gente já não passa mais, tá? Para essa região e tudo mais. Eu não sei se aqui para esses cantos acho que até dá e tals. Já tem bastante Pokémon disponível para a gente. Uma mecânica bem legal. Deixa eu ver se eu já consigo fazer. Ai. Tá, ele está aqui e quer que eu pegue logo o Biduf. Ele não vai deixar eu não pegar o Biduf agora. Vamos lá. Vamos lá. Tem que pegar o Biduf, né? Eu vou pegar o Biduf. É o seguinte. Tá bom, eu vou pegar o Biduf. Tá, é só fazer isso aqui que ele vai pegar o Biduf. Peguei o Biduf, meu. Agora ele vai encher o saco para pegar o Starling também, ó. Pior que ele não vai me dar espaço para eu fazer nada que eu quero, não. Então vamos fazer o tutorial logo aqui, moleque. Talvez ele me ensine agora a esconder pela grama. Porque é o seguinte. Tem alguns Pokémons que, mano, ficam te olhando e falando. E aí, meu irmão? Tá suave? E aí ele não vai te fazer nada. Tem uns Pokémons tipo o Starling. O Starling foge. Ele tem medo de humanos. Ele tem medo ainda. É tudo muito confuso. Então o Starling olha para os humanos. Ele sai correr. Fica doido. Não? E fala, meu irmão, o que é aquela pessoa ali vindo? E aí ele foge. Então alguns Pokémons a gente tem que se esconder. Quando você arremessa a sua Pokébola nas costas do Pokémon, você tem um bônusinho. Um bônusinho de captura, tá? Diquinha já para quem for jogar. Colocou a mirinha um pouquinho acima do Pokémon e segurou. Você segurou o LT para travar a mira. E a mira um pouquinho acima, ó. Dificilmente você erra, tá? A bolinha do centro da mira um pouquinho acima da cabeça do Pokémon. Mirou nas costas, tem um bônus de captura. Starling capturado. E agora a gente vai para o Shins, creio que ele não vai me deixar livre ainda, né? Ele vai me mandar ir lá pegar. Mas eu acho que agora aqui aí vai liberar um pouquinho. Não vai estar 100% livre, mas pelo menos nessa área aqui. Ah, ele não me ensina. Ele vai me ensinar a pegar frutas? Vai. Isso é legal também. Beleza. Então, por exemplo, a gente tem esse comando das... Ah, Patif, mas antigamente tinha que lutar com os Pokémons para capturar. Sim, ainda tem alguns Pokémons, os mais fortes. Principalmente os que estão em forma de batalha. Esses Pokémons mais tranquilão, os Baibundinha, eles não fazem nada. Aí, por exemplo, você quer pegar as plantinhas? Eu jogo o seu Pokémon aqui. E ele derruba e me garantiu 3 Zoranberries, além de ganhar XP. Isso é bem legal, porque a gente tem outras maneiras de treinar os nossos Pokémons que não seja só necessariamente batalhando, né? Então, deixa eu ver... Ah, ele não vai me deixar mexer de novo. Ai, moleque chato. Bom, beleza. Aqui vai ter o Shinx. E o Shinx é um Pokémon agressivo. O Shinx é um Pokémon que se eu jogar só a Pokébola nele, eu não vou pegar, tá? A não ser que, tipo, eu me esconda, eu espero ele dormir. Isso também aconselhe... Você sabe... Sim, eu já sei. Ele está na posição de batalha. Vamos lá. E aí, para entrar nessas brigas, aí é a hora. Você pode, como antigamente, lutar com o Pokémon. Aí tem um pouquinho das dicas para você saber se vai conseguir pegar ele ou não. Quanto mais setinhas na cabeça, mais chance de você capturar aquele Pokémon. sem precisar de uma batalha. Mas, nesse caso aqui... Eu vou ter que batalhar. Não vou ter muita opção. Shinx é elétrico. Vai ser um saco porque o meu Pokémon agora... Ó, e ele vai vir para cima de mim, tá vendo? Então, além de tudo, ó... Ó, ele vai vir me bater, ó. E eu ainda não tenho... Ah, ele não vai vir me bater, não. O jogo ainda não me ensina a esquiva, ó. Ele só está me provocando, ó. O ponto todo é que... Se eu tentar jogar a Pokébola nele, ó... Tem um xizinho na cabeça dele. Eu não consigo capturar ele, certo? Então, o que eu vou ter que fazer vai ser... Pegar o meu Rowlet. Acho que ele é nível 2. Só por causa disso que é mais suave. Eu não lembro. Se ele for nível... É, nível 2. Suave. Então, o Rowlet vai para a luta. Ele tem um ataque de grama e o ataque aéreo. Eu acho que o aéreo é aquela marquinha ali. Quer dizer que ele é pouco efetivo, se não me engano. Então, eu vou mandar o ataque de grama para ver qual que é a boa. Beleza. Machuquei ele bem. Ele está bem machucado, né? Vou me posicionar mais ou menos aqui. Vou abrir minha bolsa de itens. Vou selecionar a pokebola e vou usar a pokebola. Vida amarela... Ah, não vai dar? Ué? Não vai dar para dar. Vamos tentar de novo, então. Agora, também, nesse jogo, tem um esquema de... É sempre... Bom, meio que já... Acho que é AP, não tinha. Aqueles action points. Então, tem habilidades que você pode usar uma versão mais forte delas que usam mais action points. Ou seja, você vai demorar mais para agir depois dela e tem as habilidades mais rápidas. Então, se você souber dosar bem habilidades, você vai bater várias vezes, tá? Uou, você realmente pegou três espécies? Você é um prodígio? Você deve ter sido o choque da vida do professor. Primeiro cai do céu e agora pega os pokémons que escaparam um depois do outro. Eu, honestamente, acredito que a história do professor, eu acabei de ver. E os três pokémons que você pegou fazem você completar o seu trial, o seu desafio. Eu acho que agora eu estou livre. Eu não lembro se eu vou ter que finalizar a missão. Eu acho que eu estou livre. Eu acho que ele dá mais uma missãozinha agora. Olha o guarda, orgulhosão de mim. Bom, falei para você que ia passar do desafio fácil. Parabéns, Gi, você deu o seu primeiro passo em direção aos pokémons. Vamos tirar uma foto para comemorar. Eu tenho que admitir que você realmente tem talento para isso. Agora vamos falar com o Capitã Silene e de volta ao Jubilife Village, ok? Putz, eles vão me obrigar a voltar. Eles não vão deixar continuar o meu amigo. Até que eu já mostrei as principais funções para vocês, que é a captura frontal, a captura atrás com o pokémon distraído. Você pode acompanhar e esperar o pokémon dormir. E a captura de batalha. Então tem a parada da batalha. Eu poderia ir até o fim, finalizar aquele pokémon e ganhar o XP. Mas a gente optou por capturar aquele pokémon, certo? E eles vão falar que ele quer falar com a Capitã Silene. Oh, Silene. A música aqui tem Silene e não tem. Eu acho que tem. Não, que me lembre. Bom, vamos lá. Aquela cornozinha. Eu acho que eu ainda não ganho a primeira badge. Porque sim, tem badges. Hã, Patife? Tem badges? É, mas não são as badges que você está pensando. O ginásio de pedra e o ginásio de água. Deixa eu ver se pelo menos agora já vai explicar. Ela já me deu o Satchel. Falou que está impressionada comigo. E claramente eu provei que mesmo sendo uma estranha, eu provei o meu valor. E agora ela me dá o uniforme do Survey Crops. É, mano. As sandálias, né? E o uniforme. Vai se trocar no quarto onde você dormiu ontem. E se apresente com o uniforme para o nosso comandante. Vamos dar um pulo rapidinho no quarto. Porque agora vocês vão conhecer também o comandante, né? Hum... A cidade está construindo, né? Isso é tudo muito legal, mano. É muito da hora. Porque de fato, já teve um... Eu acho que um Pokémon que foi assim. Que era um Pokémon tipo Final Fantasy Tactics, assim. Você levava seus Pokémons para a guerra e tudo mais. Foi uma das abordagens que Pokémon já teve. Mas eu acho muito da hora quando eu penso nesse Pokémon refindando o que a gente conhece de Pokémon, sabe? Tipo, é meio loucura. Os caras decidiram voltar tudo, tá ligado? Tipo, dar um pulo no passado. Ah, só tem um segredinho aqui que é muito bonitinho. O olhinho vermelho fica muito legal. É muito louco o fato de que os caras, mano, decidiram desconstruir o universo Pokémon, sabe? Tipo, e reconstruir ele gratativamente. Então, o início da relação com os Pokémons. O início da relação de trabalho com os Pokémons. Isso é bem interessante porque a gente já vê, seja em filmes de hoje em dia, seja em conteúdos atuais. Pra quem não sabe, eu sou apaixonado por Pokémon, tá? Minha vida inteira eu sei. Eu sei que não é muito o conteúdo que eu produzo, mas, mano, eu amo muito isso aqui. Então, é... Eu achei muito do caralho. Eu tô muito apaixonado pela proposta desse game, tá ligado? E ela me deu mais um detalhe que é a nossa bandaninha. Ó, o olhão vermelho ficou bonito, hein? Fala pra mim. Ela até confirmou, foi, ficou bonita. Bom, agora se apresente para o comandante. E olha, mano, que bonitinho. Os efeitos de roupa, o cabelo balançando, né? A iluminação. Pô, tá bem legal, né? Tem que lembrar que o Switch, ele é uma máquina com bastante limitação técnica. E tem um jogo mais bonito, né? O próprio Breath of the Wild, ele é mais bonito que esse Pokémon aqui. Mas, caraca, eu acho esse um passo muito importante pra Pokémon, sabe? Tipo, e quanto mais Pokémons você vai vendo, mais habilidades você vai vendo, Pokémons mais absurdos, maiores. As evoluções. E ele é o Camado, o comandante do Expedition Galaxy. E você deve ser a G. Sim, senhor, é uma honra. Sim, senhor, senhor. Eu fui brifado da sua situação, incluindo como que você caiu do céu. Agora, vamos ver do que você é feita. Me enfrente num combate. Tente arremessar ele. Corra pra cima dele. Iá! Antecipei o Ria, hein? Eu não pergunto. Nem lembrava, inclusive. Você tem vigor. Eu gosto disso. Mas você precisa melhorar a sua técnica de sumô. Mas eu vejo bastante potencial. Não espere um farto bem-vindo de todo mundo. Naturalmente, um pessoal demora pra confiar em forasteiros. Que literalmente saíram do nada. É supersticioso que a chegada de um forasteiro pode ser desastrosa. Mas você passou no desafio. Então não importa como as pessoas vão te tratar. Você faz parte do Jubilife Village. Dedique a sua vida ao trabalho do time Galaxy. E complete a Pokédex. Mas eu te aviso, Gi. Pokémon são criaturas aterrorizantes. Mantenha seus wits. Mantenha suas crenças. Fica de pé de olho, tá ligado? O bagulho é louco. O bagulho é louco, ele falou pra nós. É isso. E aí, gente, tem mais uma passagem. É um abre ali atrás, né? Bonitinho, né? Acho que eu nem comentei porque eu já tinha visto. E aí, o comandante também aceitou o Vanser. Então, com isso, você começa como um 100 estrela. Oxi! Como assim? Você não tem rank. Oxi! É isso, manos. A gente não tem ranks, tá? E como que funciona esse negócio do rank? E é aí que é muito legal. Essa é a nova insígnia. Ah, e ela me deu a receita pra fazer Pokébolas. Porque a gente pode comprar na lojinha ou a gente pode produzir Pokébolas, tá? Além do que, também, ela já me deu, acho que, dinheiro, né? O nosso primeiro salarinho aí. Pra gente comprar nossas coisas. As coisas são caras no jogo nosso. E agora, eles vão me dar uma lição de crafting. Ou seja, pra eu aprender a fabricar as minhas coisas. Vou dar uma bela corridinha. Você tem que tentar você mesma no crafting e tudo mais. Então, mano, eu acho muito fera. Eu acho muito fera a ideia de desconstruir a história Pokémon. Mostrar como a gente chegou até lá. De fato, faz sentido que a temática seja estudar Pokémons. A gente tá sempre completando Pokédex em todos os Pokémons. Esse é o grande desafio de todos os jogos Pokémon, né? Você pegar todos, você completar. Mas a gente também sempre tem aquele desafio de se tornar um mestre Pokémon. Ela vai me dar umas roupinhas pra ficar aqui também. Um kimono de todo dia e calças pra todo dia. Mas a minha roupinha é muito show de bola, não é? Bom, vem cá pra eu te mostrar como é que faz o crafting. Então, assim, mano. Esse vídeo, inclusive, foi uma abordagem muito mais sobre a história do game. Exatamente porque eu queria trazer pra vocês essa questão de desenvolvimento de universo Pokémon, sabe? Tipo, eu achei muito fera essa ideia de, mano, vamos voltar no tempo, vamos construir... A princípio, no primeiro anúncio... Mano, eu tô sempre assim, né? No primeiro anúncio, eu não confiei. Eu não gostei quando eu vi. Eu falei, mano, porra, eu queria... A gente tá tão na frente, é estranha a ideia de voltar. Mas, mano, mas funciona muito bem. Bom, você manda aqui um craftzão, você gasta suas Apricorn e Tumblestones, que eu ganhei de presente dele. E a gente tá com Pokébolas pra fazer as nossas missões. Olha, como você tem habilidade de manual. Assim, os mais importantes agora, né, sobre a história, eu meio que já passei, tá ligado? A história, obviamente, que vai se desenvolvendo. A gente conhece novas pessoas que estão envolvidas com a questão de espaço, com a questão de tempo. Outras guildas, outros clãs. Tem os desenvolvimentos individuais. Mas aqui vem a alma do negócio. O Pokédex, tá? A gente tem, por exemplo, o Rowlet. O Rowlet é o nosso Pokémon. Dentro da Pokédex, a gente tem um número de tarefas com esse Rowlet, como vocês podem ver aí no canto. A primeira tarefa é o número de capturados. Então, eu tenho um capturado, o que mostra que a gente vai poder capturar mais Rowlets. Vezes que eu vi o Rowlet usar a habilidade Leaf Age, né, a Leaf Age ali, né, aquela habilidade. E todas as vezes que eu usar, ou que alguém usar em mim, algum selvagem, enfim, eu vou evoluir isso aí. Conforme você vai fazendo essas missões, você vai ganhando pontos de desenvolvimento, de conhecimento daquele Pokémon. E quando você chega no nível 10 daquele Pokémon, você zera aquele Pokémon. Ou seja, não basta capturar todos os Pokémons nesse jogo. A gente vai ter que capturar e estudar todos os Pokémons pra saber os habitados, as condições e tudo mais. Certo? Além disso, né, você pode dividir pelos campos, mas você tem todos os Pokémons que a gente viu. E dessa maneira, como a gente pode crescer e desenvolver. Então, o que eles querem, mano, literalmente, a ideia deles foi a questão de trabalho. Eu sinto que eles tentaram, mano, pegar várias fórmulas de vários jogos. Seja Pokémon Go, seja os últimos Pokémons, os primeiros. Então, eles tentaram meio que fazer esse grande mix pra lançar um Pokémon novo. Eu espero que eles não percam o ritmo. Eu espero que eles mantenham. Eu gosto muito. Eu gostei muito. É diferente. E tantos anos depois, jogando todos os Pokémons, e ele vai pedir ajuda. Porque agora vai começar também o jogo a me explicar que existem mecânicas de main questline, né, história. E missões secundárias pra gente fazer. Então, a gente conversa com ele. Ele vai pedir pra eu capturar um Wurmple. Wurmple. O Wurmple. E trazer pra ele. Porque, como agora a questão de capturas de Pokémon. Ele vai explicar sobre evolução e tal. Ele quer um Wurmple pra evoluir o Wurmple. A questão de capturas de Pokémon. Está, abre aspas, simplificada, fecha aspas. Por quê? Porque você captura um monte de Pokémon só arremessando a Pokébola nele, certo? Então, você acumula muitos Pokémons. O jogo tem uma questão muito séria com relação a isso. A gente tem oito boxes só, tá? São oito boxes que enchem muito rápido. Você dá pra encher todas as boxes dos Pokémons capturando um de cada tipo? Imagina com oito boxes pra capturar os Pokémons repetidamente. Sim. Então, você tem que capturar os Pokémons várias vezes. E assim, você evolui os seus Pokémons. Você evolui os seus estudos. Você avança na campanha. Você ganha níveis. Então, assim. É um processo, de novo, né? Ali naquele canto. Eu demorei muito pra aprender. Então, se você for naquele campo, pelo menos você vai saber como montar o seu time. Eu vou pra mais uma missão. Eles provavelmente vão me explicar. Mas, finalmente, agora eu vou ter um pouquinho de liberdade aqui. Tem um Rappdash em um lugar aqui que, inclusive, viralizou no Twitter. Porque ele dá um super ataque num Sindacuil. Ele mata um Sindacuil na internet, esse Rappdash. Mas, resumidamente, o que a gente vai ter agora... Bom, ele tá falando sobre capturar o Pokédex. Eu queria ganhar um nível, né? Porque aí tá me explicando como que funciona essa questão de pesquisas. Então, é importante que a gente faça essas pesquisas. Ganhe níveis. Você tem 10 ranks pra ganhar dentro do Team Galaxy. Esses ranks são as novas insígnias. Os ranks vão te dar acesso a novas regiões. E vão te dar mais controle sobre Pokémons mais fortes. Então, os Pokémons até o nível 20 já me respeitam agora. Mas, passou disso, eles não vão me respeitar mais. Então, eu preciso subir de rank pros Pokémons à frente me respeitarem. Aqui ele tá ensinando a esquiva. Porque, grande parte das vezes, a gente vai batalhar com os Pokémons. E eles vão estar batendo em nós. Enquanto o nosso Pokémon vai estar batendo nele, mano. É uma loucura, tá? Eu ainda não tive combates muito difíceis. Mesmo avançando já 3, 4 horinhas à frente do que a gente tá. E não vai ser aqui agora que a gente vai enfrentar. Na verdade, eu vou buscar um conflito diferente. Porque, se não me engano, o Rappdash tá pra cá. Eu acho que é nesse campo aberto aqui. Bastante coisa pra pegar, né? Então, já vamos começar. Quando você pega mais a manha também, eu já treino um pouquinho, mano. E rapidão, eu já... Eu vou chamar na treta. Não é muito boa pra mim. Um nível 5 aqui, mas tudo bem. Vamos dar um Lefeid nele. Porque eu tenho o meu próprio Shins, né? Ah, não segurou o Rollet. Caralho, mentira. Não sei o que ele segurava, não. Bom, o Rollet já põe bem, mas tudo bem. Eita, paralisou o Rollet. Caralho. Vamos dar de Pokébola nele. E vando o Pano. Aí já vou começar aqui também a dar algumas diquinhas rápidas pra você. Ah, mentira, velho. Ele tá com a vida vermelha. Ele tá pensando em fugir. Quando ele começa a olhar ao redor é porque ele tá pensando em fugir. O que foi, hein? Como vocês podem ver, o recurso vai embora, né? Rollet, eu vou vir aqui pra cima. Ah, só vacilei de pegar... Ah, não, não dá tudo bem. Não tem calma, não. Porque eu já aprendi a trocar. Tem bastante Shins aqui, né? Eu queria só chegar no Rapidash pra vocês verem. Porque é quando você pega um Pokémon no nível muito mais alto que o seu. Essas pedras são as pedras base pra fazer as Pokébolas, tá? Então, você vai precisar pegar bastante delas. Não tem muita opção. Nossa, eu tô com fugir um foda, boto. É o Y que se chama, né? É o Y. Olha, olha que vacilei. Mas aqui vem tão bonitinho. Biduf é bom porque ele é fácil de pegar. E a gente vai pegar em quantidade mesmo. Depois o release vai ter que ser um negócio meio frequente. E rapidão, assim. Caraca, mas... A princípio da primeira vez que eu joguei, mano, Era tudo 10 vezes mais lento, né? Não preciso nem falar pra vocês, mas... Agora eu meio que já... Sou mais rato no bagulho. Errei essa Pokébola. Só que eu falei. Só acertei. Ó, viu como uma... Ai! Você carregou. Sobe um pouquinho. Pô. Ele fugiu. Nem ferrando. Nem ferrando. Ai, foi back. O também é ideal aí, quando você jogar, tentar jogar nas costas deles. Eu tô fazendo mais corriginho porque o vídeo já tá muito longo, né, mano? Já tem quase uma hora de vídeo aí. Ah, e assim... Ali, ó. Ih, olha isso, mano. Deixa eu ir no chão aqui perto dele. Eu não consigo capturar ele sem a Heavy Ball, né? Mas eu só queria mostrar pra vocês que é interessante, pelo menos, né? Ah, nem dá, mano. Não! Levanta, menino! Ai, corre, galera. Vou nem tentar. Vai dar ruim aqui, mas eu não quero morrer, não. Tô de buenas. Vou pegar minha pedrinha aqui. Foda, né? Podia até... Ai, tem uma bonitinha ali, ó. A bonitinha eu quero, hein? Talvez eu consigo. Talvez eu consiga. Eu não sei se eu preciso batalhar pra capturar ela. Se precisar vai ser foda, né? Tudo bem. Acho que a pônita também é legal porque talvez ela me ataque, mano. Se ela me atacar, eu ainda consigo... Meu Deus, um Eevee! Hum, não foi costas. Não é costas daquele... PLEK! Pô. Uma pônita. É um Eevee mesmo, né? Eu não tô daí, não. No meu jogo lá, eu não peguei esse Eevee, não. Bom saber. Ai, tá com nível até alto. Doze e sedia. Provavelmente eu vou pegar porque ele não me viu também. Entre os muitos desafios... Eu vou mostrar agora um pouquinho dos desafios da Pokédex pra vocês, tá? Entre os muitos desafios, a gente tem, por exemplo, essa questão de capturar sem que eles notem, né? Então, por exemplo, eu tenho que capturar aí até 25... Até bater o nível 10, na verdade. Mas até 25 Bidufs. Número de espécimes que eu capturei... Eu capturei uma só, porque tem outras espécimes de Biduf. Número de derrotados? Nenhum. Então, vencer Bidufs em batalha até 15 pra upar meu nível é importante. E número de formas diferentes. Números que eu evoluí, ou seja, evoluir ajuda em investigar o Biduf que está perturbando o vilarejo. O Starly tem uma missão que é capturar dois sem ser visto, além de capturar três no normal. Então, mano, você meio que tem que ter, tipo... O tempo inteiro, essa visão de que você tá fazendo missões frequentemente, sabe? O seu jogo não para, mano. Um segundo. É o tempo inteiro, mano, você distribuindo pokémons em tarefas, você lutando com pokémons... Poxa, ficou muito longe. Você sendo atacado o tempo inteiro por pokémons. Então, ele é um jogo ativo, tá ligado? E pra um pokémon isso é bem legal, assim. Não que os pokémons já não fossem ativos, mas... Mano, tipo, ele dá esse grau o tempo inteiro de sobrevivência, né? Vocês podem ver que o jogo, mano, funciona, tá fluido pra caramba, né? Eu tô jogando na plaquinha, né? No dock do Switch. E ele tá funcionando muito bem, ele tá rodando bem. Sem a limitação visual que a gente já tá acostumado. Mas o que não faz do jogo não ser bom, tá ligado? Pra quem é apaixonado por pokémon, mano, é uma experiência nova e que parece que tá muito legal. Os reviews estão muito positivos. Talvez, mano, talvez não seja jogo pra todo mundo. Talvez, de fato, seja um jogo mais pra galera que é, de fato, mais apaixonada pelo pokémon. De fato, ele seja um jogo mais pra esse gigante nicho chamado pokémon. Mas, cara, ainda assim, é um baita jogo. E cada pokémon tem uma reação. Quando você... Mas não é que troca mesmo algo? Eu sempre esqueço como troca... Acho que é o A. É o A, beleza. Ó, o outro vai fugir agora. Meu irmão, se maluco louco tá jogando essas bolas ninóis... Ih, ele tá dormindo, ó. Quando ele tá dormindo, a sua chance de capturar é altíssima, hein. Não precisa nem brigar, ó. Tá verdinho, tá vendo? Porque ele tá dormindinho, ó. Ah, ele não vai nem reclamar de mim. E é isso. E sempre que você vê, então, pô, a gente veio pra fazer a missão... Ah, os Wurmples. Eu preciso pegar dois Wurmples, pelo menos. Ah, obviamente também você tem algumas outras coisas pra fazer. Por exemplo, jogar frutinhas. Deixa eu ver se vai atrair ele. Traiu. Ó, os dois parando na praia, na frutinha ali, ó. Beleza. Dois costinhas. Peguei os Wurmples. Tem mais Wurmples ali. Opa, tem um dormindo aqui. Opa, tem um dormindo aqui. Pode, eu creio que não fui isso, chico. Ah, bom. Beleza. Opa, tem um dormindo. Tem um dormindo, é a impressão minha. Vou pegar também, caguei. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Se não me engano, fica pra cá a minha... Opa, ali. E o jogo já tá me dando o objetivo final. Mano, a gente já tá quase finalizando o vídeo. Eu vou só mostrar a etapa final. Uma horinha, um dia antes do lançamento de Pokémon. É um conteúdo que me deu muito trabalho e me custou bem caro. Então, se você puder, por gentileza, deixar o seu like no vídeo. Se inscrever no canal. Comentar se você quiser ver mais. Eu acho que super rola mais um conteúdo, pelo menos. Um pouco mais avançado, com umas quatro horinhas de jogo. Talvez a primeira evolução. Não sei. Eu vou pensar. Talvez hoje ainda saia mais conteúdo do Pokémon pra vocês. E deixa eu ver se eu vou poder finalizar essa missão. Não, pera aí. Ele ainda... O que você tá me ensinando, mano? Porque agora a minha missão, se não me engano, era subir de nível, né? Ai, ai. Get in where I follow Ritland. Nossa senhora. Esse moleque ainda tá enchendo o saco. Tutorial gigante, né, mano? Gigante, gigante. Desnecessadíssimo. Caralho, muito grande. Muito tutorial. E meu vídeo fica no gigante. Aí tá me ensinando porque dá pra ver a Pokédex direto. Quando você... Quando você mira num Pokémon e aperta pra baixo, você vai direto pro estudo daquele Pokémon na sua Pokédex. Não, é isso aqui, ó. Então você já pode puxar direto. O jogo ainda tá me mandando seguir o menino pra mais dicas. Dicas Pokémon com um menino que não manda nada de Pokémon. Tem dano de queda, tá? Bom lembrar. Tem dano de queda. Eu tô pulando aqui a vontade porque esses lugares aqui eu tô ligado que não dá dano de queda. Mas tem dano de queda. Ele quer me ensinar agora a pegar as pedras também. Acho que é aquele cara, inclusive aquele guarda aqui, me ensina a pegar pedras. Tem missões pra essas pessoas aqui no campo aberto. Ai, buizel. Ele quer me ensinar a lutar e capturar o buizel? Será que eu vou ter que fazer isso ou será que eu posso só pular? Ah, ele tá me ensinando porque esse bicho me bate. Talvez eu tenha que pegar ele. Deixa eu ver. Não, ele ainda tá me enchendo o saco. Moleque, não me deixa ali. Não, meu. Me deixa! Me deixa! Eu quero entregar a minha missão! Eu quero entregar a minha missão só pra mostrar pra vocês o nível. Será que eu já expliquei como funciona, né? É isso. Eu vou pegar o bagulho, eu vou ganhar pontos e a gente vai poder avançar em áreas que antes a gente não poderia entrar. Por exemplo, aquela pontezinha lá. Eu não conseguiria passar daquela pontezinha. Ah, ele me deu crafting kits. Isso é bom porque eu posso fazer crafting em campo aberto agora. Eu não preciso me preocupar, né? Isso é bom também. E ele me dá uma recipe para? Poção? Tá lá. Crianças chatas, me deixa a vontade. Eu quero jogar um Pokémon. Beleza. Meu Pokédex avançadão. Sem estrelas ainda. E quando você estiver pronto, vai falar com o professor. Uma coisa legal também é que você pode ser mega ágil e fazer os Pokémons fazerem, todos os Pokémons fazerem tarefas diferentes, sim, rapidamente. Isso é bem interessante também, né? Eu gosto. Inclusive, eles podem pegar coisas, às vezes, que você não alcança. Essa planta, por exemplo, está fada. Às vezes tem montanhas, tipo ali no alto daquele morro. Às vezes tem uma pedra. Eu não consigo chegar naquele morro, tá ligado? E aí você simplesmente arremessa um Pokémon lá em cima. Ele faz a missão para você. Aproveitar que eu estou aqui. que está fácil, que está rápido. Cara, e é isso. O que eu diria para vocês... Minhas primeiras horas eu joguei sem gravar, tranquilão. Você que gosta de Pokémon, irmão, aproveita. Vamos torcer para que seja um padrão. Eu realmente espero que seja um padrão. Pelo menos as engines de combate. Eu adoraria ver, por exemplo, um Pokémon FireRed com essa engine, com esse funcionamento, sabe? Tem muito potencial, mano. Tem muito potencial. Além de já começar sendo um jogo bem divertido. Tenho um pouco de medo de que ele fique repetitivo ao longo do tempo. Por enquanto está um tesão. E deve ser um jogo que eu mais vou jogar até o lançamento do Horizon. Mas aqui vai. Aqui é o relatório final. Todos os Pokémons que eu capturei. Ele vai me dar aí, então, uns pontos. Então ele vai primeiro me pagar. Foi 2.600 só pela missão que eu fiz. Então o fato de eu ter pego vários Pokémons. Novos Pokémons. Quantidade de Pokémons. Tudo isso vai influenciando. E ele mostra a evolução das tasks dos Pokémons, né? Então ele já está me dando aqui o nível que eu tenho de pesquisa. Agora eu já sei, por exemplo, qual que é a comida preferida do Shinx. A gente já consegue também saber, se não me engano, a localização de alguns deles. O que é bem legal também. Beleza. A gente pode sair. E aí ele vai me dar o ponto de rank de estrelas, né? Eu ganhei 390 total. Não subi de nível ainda. Tenho que fazer mais missão. Capturar mais Pokémons. Porque quando eu chegar no nível 1, eu libero uma nova área e Pokémons mais... Ah, ele ainda nem deixou eu ir embora. Ele quer que eu pegue mais Pokémons. E pra isso, no caso, eu teria que mirar em evoluir mais alguns deles. Bidufe. O Bidufe eu preciso pegar mais uma espécie, pelo menos, e derrotar algumas. Mano, eu já estou nível 8 com ele. Eu estou mirando o nível 10, certo? Pra masterizar ele. Starly. O ideal seria também eu derrotar alguns. Se eu derrubar 2 de cada um aqui, já vai dar. Mas é isso. Esse e esse Pokémon. Ah, eu tive, mas... Bom, a princípio sim. A gente não sabe a profundidade, quais Pokémons aqui a gente vai enfrentar no final. Como que vai ser a intensidade das batalhas. E são coisas que eu estou muito curioso pra ver. Mas fica pra um próximo vídeo. Porque, mano, 1 hora e 10 minutos de vídeo é coisa pra cacete. E vai matar meu canal no YouTube. Mas valeu a pena. Porque foi um jogo muito legal. Gostou? Quer mais? Deixa o seu like. Me segue nas redes. Amanhã tem live na minha conta. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E fui!